Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Desdobra-se no céu a rotilante aurora, alegre exulto o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei decido, a região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sob pedra posto, por guarda vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama, o anjo refugente. Jesus, perene, Páscoa, a todos alegrai-nos. Nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte ressuscitado vem. Ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O Cristo por nós se entregou, como oferta agradável a Deus. Aleluia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me tudo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veio de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festas de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim o coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Cristo por nós se entregou, como oferta agradável a Deus. Aleluia. Jerusalém, cidade santa, brilharás com a luz fulgurante. Aleluia. Dá graças ao Senhor, vós todos, seus eleitos, celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou, por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas boas obras, para que ele, novamente, arme em ti a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti tudo infeliz, pelos séculos sem fim. Resplenderás, qual luz brilhante, até os extremos desta terra. Verão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por tudo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei Eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem, bendiz-se ao Senhor, o Grande Rei, pois será reconstruída sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Jerusalém, cidade santa, brilharás com a luz fulgurante. Aleluia! Vi a nova Sião, vi descendo dos céus. Aleluia! Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que lhe diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete, sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vi a nova Sião vir descendo dos céus. Aleluia. Leitura breve O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia. Aleluia. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia. Aleluia. Vou preparar para vós um lugar, e ao voltar vou levar-vos comigo, para que onde estou, estejais vós também junto a mim. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas de seus tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a contugiaz entre as trevas, que na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou preparar para vós um lugar, e ao voltar vou levar-vos comigo, para que onde estou, estejais vós também junto a mim. Aleluia! Rezemos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus de entre os mortos, e dará a vida também aos nossos corpos mortais, pelo Espírito Santo que habita em nós, digamos com fé. Senhor, por vosso Espírito Santo, dai-nos a vida. Pai Santo, que aceitastes o sacrifício do vosso Filho, ressuscitando-o de entre os mortos, recebei a oferenda que hoje vos apresentamos, e conduzi-nos à vida eterna. Senhor, por vosso Espírito Santo, dai-nos a vida. Abençoai, Senhor, nossos trabalhos deste dia, para que sirvam a vossa glória e a santificação de todos. Senhor, por vosso Espírito Santo, dai-nos a vida. Fazei que nossas atividades de hoje contribuam para a construção de um mundo melhor, e que assim procedendo possamos chegar ao vosso reino celeste. Senhor, por vosso Espírito Santo, dai-nos a vida. Abri hoje nossos olhos e nosso coração para as necessidades de nossos irmãos e irmãs, a fim de que todos nos amemos e nos sirvamos uns aos outros. Senhor, por vosso Espírito Santo, dai-nos a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos redimistes com o sangue do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto